O criador de uma série de sucessos sobre o conflito no Oriente Médio se juntou ao exército de Israel. A série Falda, em português, Caos, é um caso raro de sucesso em praticamente todos os países do mundo árabe. Seu criador é o ator e roteirista Lior Haas. No seriado que está na quarta temporada, ele interpreta um agente das Forças de Defesa de Israel, que atua infiltrado em territórios árabes para combater células terroristas. Lior Haas tem conhecimento de causa. Ele foi de uma unidade antiterrorismo do exército de Israel. Agora, o ator se juntou a um grupo de voluntários no sul do país e postou um vídeo em meio aos bombardeios. Em março deste ano, o astro israelense veio ao Brasil e compartilhou histórias sobre os bastidores de Falda para uma plateia de 2.500 pessoas no Clube Hebraica, em São Paulo. Nossa equipe de produção tem árabes e judeus. Um dia estávamos gravando em Israel quando mísseis começaram a cair perto da gente. Mas os mísseis não sabem se você é árabe ou judeu. Ficamos todos juntos nos protegendo. Foram alguns meses de gravações em meio a uma guerra. Todos que participaram, árabes ou judeus, vão se esquecer dessa experiência. Por causa disso. Obrigado.